Então o propósito é, a gente vai falar, quer dizer, o assunto hoje é RDF, SparkL e DBPILA, que são esses três assuntos, mas o nosso enfoque vai ser ver esses caras, combinar esses temas para ver a web de uma forma geral como se fosse um grande banco de dados de gráficos, tá certo? Então na verdade a gente vai pensar num modelo de gráficos chamado RDF, tá? E para falar sobre o RDF... Bom, só um minuto gente, eu tenho que destravar aqui. Bom, para falar sobre o RDF eu vou puxar aqui um outro slide. Bom, então, vocês devem se lembrar que a gente falou sobre a web semântica, né? Então o web semântica foi um tema que a gente tratou aqui e o RDF nasce nesse contexto. E a história da web semântica era aquela coisa que você tinha máquinas que conversam com máquinas. Eu também chamei de web of data, a web dos dados, né? Você vai tratar a internet e a web sob a ótica como se fosse um banco de dados, um grande banco de dados, né? E aí vocês devem lembrar que a gente tratou aqui na sala dessa pilha aqui, que eu vou mostrar agora. Que é a pilha na web semântica, né? Então a gente viu que na web semântica, né? Na hora que a gente falou, eles estão aqui aqui de protocolos ou de explicações que vão formar a possibilidade da máquina poder conversar com outras máquinas de forma semântica e de forma mais esperta, vamos dizer assim, e conseguir fazer as coisas pra gente. Então, quando a gente estudou o banco de dados na web, a gente viu a tabla Unicode, a gente viu o RIS e a gente falou sobre o XML, todos esses protocolos aqui do XML, todas essas especificações de XML, XML, Moon Space e XML Skin. Hoje a gente vai falar desse cara alaranjado aqui que é o RDF. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o RDF e vai estudar ele sobre a ótica dos grafos. Então é um pouco isso aqui. Eu não vou falar sobre o AWL, que é o de cima. Então, o XML que a gente estudou em aulas anteriores, ele é considerado um nível sintático, no sentido de que ele é um padrão que você consegue fazer intercâmbio de documentos, intercâmbio de coisas, e ele padroniza sintaticamente a especificação, o esquema de como você troca esses dados. Só que, eu não sei se vocês se lembram, mas quando a gente falou do XML, a gente falou que a gente tem... Bom, tem duas coisas. A primeira é, para quem ousa, para quem acessa um documento de XML, ele precisa conhecer o esquema e precisa saber como interpretar os elementos. Porque o que a gente chama de semântica, o que se faz com aqueles elementos, ela não é explícita. Então deixa eu mostrar para vocês uma das coisas que tem no XML. Eu não sei se vocês se lembram desse exemplo, mas a gente tinha aquele problema que a gente estudou aqui, que você quer, por exemplo, representar isso aqui. O senhor Andácio é o autor da página tal, certo? E a gente descobre que tem várias maneiras de fazer isso em XML. Então a gente foi vendo que isso, a gente tinha aquela história, ah, isso é um elemento, isso é um atributo. Qual é a semântica de uma coisa que é elemento, que é atributo? Então a forma de representar não é homogênea, tá? E você não tem uma forma de padrão também de interpretar esses carinhas aqui. Então, nesse sentido surge o RDF. Quer dizer, o RDF ele se propõe a trabalhar no que a gente chama de nível semântico. Então a ideia é que ele vai ter um padrão, uma especificação, que é interoperável, tá certo? Semanticamente. A máquina consegue transmitir para outra máquina, certo? Dar-nos informações que ela consegue interpretar semanticamente aquilo que está sendo transmitido. Uma das grandes... Vou dar uma ideia, eu não vou tratar aqui, ele é ligado ao RDF, mas eu não vou tratar. Uma das grandes sacadas do RDF, que eu vou mostrar, é que ele tem um modelo padrão para representar as coisas que não tem ambiguidade como o XNL. Então existe uma única forma de você representar as coisas em RDF. Então o que é RDF? RDF é ao mesmo tempo um modelo, é um modelo de gráficos que a gente vai ver hoje, e ele é uma linguagem, tá? Que você usa para especificar esse gráfico, tá? Ele vai representar de forma homogênea as descrições e recursos que podem ser endereçados na web. Então a gente vai pegar recursos, como a gente vai ver, e de alguma forma, e usando a RDF a gente vai descrever, mas de forma homogênea. E eu vou mostrar para vocês o que é homogênea. Tem só um jeito de fazer isso em RDF, tá certo? Por isso ela vai ser propícia para ser consumida por computadores, tá? E vai atuar sobre problemas de interoperabilidade semente, tá? É... ok. Então... Vamos... Ah, antes de mostrar os detalhes do RDF, eu queria mostrar como o RDF conversa com o XNL. Já que ele faz parte daquela pilha que eu mostrei, né? Então, o XNL é um modelo hierárquico, como a gente já viu, né? E você pode usar o RDF sobre o XNL. Para isso você faz o mapeamento do RDF para o XNL. Então você vai mapear um modelo... O RDF é um modelo de gráfico. Você vai mapear esse cara para o XNL. E aí você pode transmitir ele pela web, certo? Mas... Aqui o OWL a gente não vai tratar agora. Mas não é a única maneira. E aí eu vou mostrar para vocês. Você pode, por exemplo, colocar o RDF num banco de dados. Eu aqui até coloquei um banco de dados relacional, mas não precisa ser relacional. A gente vai estudar um agora, quando a gente vai dar a DPI, chamado virtuoso, que ele não é relacional. Ele é um banco de dados para RDF. Então você pode botar o RDF direto no banco de dados. Ou você pode mapear para um formato como a M3, que é um formato de triplas para pessoas lerem. Então, o Resource Description Framework, que é o RDF, quer dizer Resource Description Framework, ele sempre imagina que existe um cara chamado Recurso. Que é esse de lá no Java aqui, que é o cara que você quer descrever. Certo? E para esse recurso, você vai ter propriedades e valores. Propriedades e valores. Propriedades e valores. Certo? Então o recurso livro, Vida dos Dinossauros, uma propriedade, Autor, Valor, Senhor Horácio. Outra propriedade, Editor, Edição. Outra propriedade, Dado de Publicação. E aí é a data. Certo? Isso, na verdade, vai virar um conjunto de triplas, conhecidas como triplas RDF. Certo? Onde cada tripla sempre tem um recurso, uma propriedade, um valor. Então essa aqui é uma tripla RDF, essa aqui é outra tripla. Então você vê que o recurso se repete em cada tripla. Recurso, propriedade e valor. Então só é um recurso, propriedade e valor. Aí você vê que é uma coisa interessante. Você cria a tripla em mãos, propriedade e valor. E só existe essa maneira de você representar a descrição. Então não é com o XML que você tem 5 formas, 10 ou 100 formas de fazer a mesma coisa. Não. Você só tem um jeito. Então se você deve para todo mundo dessa sala fazer esse negócio, os resultados seriam os mesmos. Você só tem um jeito de fazer esse MDF. E isso facilita depois a interpretação semântica do que está sendo feito. Por trás dessa brincadeira de recurso, propriedade e valor, você tem um gráfico. Então você tem um nó que é um recurso, uma resta que é a propriedade, e um outro nó que é o valor. É um gráfico direcionado ao outro lado. Está certo? Porque a aresta é rotulada e os nós também. Então... Bom... Então, essa é a parte... Deixa eu agora mudar aqui. E vamos falar mais do MDF tratando ele como um modelo de gráficos. Está certo? Está certo? Bom... Então, como eu falei para vocês, você pode ter um recurso, uma propriedade e um valor. Esse valor, se ele está em uma caixinha, como você está vendo aqui, ele é chamado de literal. Você pode ter um valor literal. Certo? Mas, você também pode ter um recurso, uma propriedade com um valor que é um outro recurso, é um outro objeto. Quando o valor da propriedade é um outro recurso, a gente representa como uma elipse, geralmente. Quando é uma literal, um retângulo. Quando a propriedade, o valor da propriedade é um recurso, ele pode ter outra propriedade e outro valor. O que permite... Você pode descrever esse recurso. O que permite que você vá criando em MDF um gráfico. Porque você vai, então, conectando as coisas. Vamos ver um exemplo aqui do Elasmosal. Que a gente tinha visto aqui. Não, do Preciosal, desculpa. Que é um exemplo bem tradicional, que você está acostumado a ver no dia a dia. Tipo o videolocador, não tem nada a ver. Bom, então, eu tenho ali... Aquela é a identificação de um Preciosal específico que está lá no museu. E eu quero dizer que o tamanho dele é de 5 metros. Então, em MDF, eu teria recurso, propriedade, size, é a tripla, o valor de 5. Aí eu quero dizer que ele foi reconhecido em 1830. Então, recurso. Vocês estão vendo que são literais isso aqui, né? Recurso. O carinha lá, o Preciosal, reconhecido em 1830. E que ele é um Preciosal do Licodeus. Então, é um Preciosal do Licodeus. E aí eu vou montando o meu gráfico, está vendo? Agora, eu quero fazer uma construção um pouco mais sofisticada. Eu quero dizer que ele foi a origem dele do Line Regis, que o país, o respectivo país, era Inglaterra. Então, note que agora eu tenho recurso. O meu Preciosal aqui, propriedade, origem, valor Line Regis. Recurso, Line Regis. Propriedade, país, valor, Inglaterra. E aí a mesma coisa lá para cima. Recurso. Propriedade é um. Aí eu posso ter, por exemplo, uma propriedade, que é um indicador número, por exemplo, único. E esse número tem um módulo, por exemplo, Preciosal dos Licodeus. Tem um popular aqui que é Preciosal. Por exemplo. E assim por diante. Então, ali eu tenho o meu recurso, a origem, pode ser, por exemplo, e aqui agora eu já estou começando a conectar. Porque no fundo, eu estava mostrando para vocês o RDF com rótulos, está certo? Mas, no fundo, e agora a gente vai começar a entrar nessa parte, o RDF, nos nós, que são recursos, ele tem o RIS. Ele identifica os nós como RIS. Então, vamos imaginar o seguinte. Esse nó aqui, ele tem a origem Line Regis. E imagine que eu quisesse usar o RI da Wikipedia para identificar Line Regis. Então, eu posso fazer isso. E é assim que eu faço as coisas no RDF. Na verdade, o nó do gráfico do RDF, ele vai ser o RI que identifica de forma única aquele recurso na URF. Então, eu teria essa URI que representa de forma única Line Regis, está certo? E, por exemplo, o país dela é a Inglaterra. Então, eu vou ter uma propriedade country e uma URI representando a Inglaterra de forma única. Então, no fundo, cada nó do RDF vai ter lá, quando ele é um recurso, ele vai ter uma URI associada à Inglaterra, se ele não for literal. Aqui eu estou usando o namespace só para mostrar de forma mais simplificada o negócio. Está certo? E aí, você começa a ver o seguinte. Se cada nó é uma URI, e eu posso ir interligando essas URIs, como vocês estão vendo. Então, o livro aqui tem uma URI, o autor tem uma URI, que pode ser o e-mail dele. A editora tem uma URI. Então, você vai construindo um gráfico que, inclusive, pode ser um gráfico distribuído e global. Como assim? É porque qualquer nó, em qualquer lugar do mundo, pode apontar para uma URI que está em um outro lugar. Então, essa ideia de URI é uma ideia que permite você criar nós com identificadores únicos na URI. Certo? E aí, você tem as propriedades. As propriedades, na verdade, que eu mostrei como se fossem nomes, índios, e-legas, índios, elas também são URIs. Por exemplo, eu quero dizer que o autor desse livro, que é, no caso, o Creator, por exemplo, é Asdurban. Aí, como é que eu faço? Desculpa, como é que eu faço? A propriedade, ela vai ser uma URI, que é como se fosse parte de uma espécie de vocabulário controlado, onde eu sei o que é cada um desses caras aqui. Então, cada propriedade também é uma URI. Certo? E aí, permite que eu controle e identifique de forma única aquela propriedade. A gente vai ver, na prática, um pouco melhor isso aí. Tá? Isso aqui eu vou pular. E agora a gente vai começar a falar um pouco da DBPID, certo? Que é a visão prática que a gente vai começar a mexer agora, para a gente trabalhar com o RDF. Certo? Então, primeiro, vamos lembrar o que é a DBPID. Eu já falei um pouco aqui o que é a DBPID, eu quero só lembrar. Então, vocês imaginam a Wikipedia. A Wikipedia tem as suas páginas. E as páginas, elas têm links. Que as ligam, né? Principalmente nos chamados infoboxes aqui. Tá vendo? E o legal, quando você tem, por exemplo, infoboxes ou coisa assim, é que você consegue saber, por exemplo, região. E ainda faz. Então, esse cara que eu estou ligando aqui, eu sei qual é, como se fosse a propriedade dele. Que é a region. Certo? Então, isso me permite, a partir dessas páginas, construir um gráfico. Onde eu imagino, por exemplo, Paris. E aí tem aquele link, o region, lembra? Estava region, eu ali. Region. E é o de France. Cada nó aqui vai ser correspondente a uma página do Wikipedia. Certo? Então, eu poderia imaginar que cada um, cada um desses nós, teve origem em uma URI específica da Wikipedia. E que aí eu vou ter propriedades que ligam esses caras. Certo? Tudo bem? Na verdade, cada nó desse, por ser RDF, terá uma URI associada a ele. Não vai ser exatamente a URI da Wikipedia. Tá? Como está aqui. Vai ser uma URI que é derivada dela. Que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Mas cada nó desse é uma URI. Como cada nó desse é uma URI, isso eu já falei, né? Ou em outras ocasiões, que são as estatísticas. Como cada nó é uma URI, eu consigo ter outras bases que também seguem o mesmo princípio. Por exemplo, eu tenho o projeto Gutenberg, que tem livros open source, né? Domínio público para você ler. O projeto Gutenberg, ele também tem lá um grafo RDF, por exemplo, dos livros, dos autores e tal. E ele pode conectar esses caras com a Wikipedia. Então, tem um autor lá no projeto Gutenberg que pode estar aqui, conectado com o mesmo autor da Wikipedia. Então, você pode interligar os grafos. Certo? E isso deu origem ao que a gente está chamando de Linked Data. Então, você pode ter várias bases com grafos como esse que você é capaz de interligar. Você consegue conectar o Jamens, com a Wikipedia e assim por diante. E a Linked Data foi crescendo. O Linked Data foi crescendo, né? Em 2007, em maio de 2007 estava assim. Em novembro já estava assim. Em 2008. Cada um desses não é um nó do grafo. É uma base inteira, tá certo? De conhecimento. 2009, 2010, 2011, 2014. Bom, não tem imagem mais recente do que essa. Bom, vamos começar agora a ver como é que a DBPIGA creia as páginas e vai transformando nos nóis. A gente vai começar a ver isso na prática agora. e vocês vão me acompanhando aí. Tá certo? Bom, é... Então, você tem no Paris, por exemplo, country, France. Certo? Bom, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que o prefixo é diferente aqui. Tá vendo? porque aqui o prefixo não está Wikipedia, tá? DBPIGA, RESOURCE, PARIS. Então, vamos para... Vamos entrar na Wikipedia. Podem entrar junto comigo na Wikipedia e vamos para Paris. Certo? Então, eu vou escrever Paris aqui. E ele vai abrir para mim a página de Paris. Tá certo? Bom, essa página não é a DBPIGA ainda. Certo? O que a DBPIGA faz? Ela transformou isso aqui em um nó. Como? Ela realmente saiu os dados da Wikipedia, transformou em um nó. Agora eu quero acessar esse nó. Certo? Então, eu vou trocar o prefixo. O prefixo agora, eu vou manter só o último trecho, que é Paris. Tá? O prefixo agora vai virar http dois pontos barra barra DBPIGA ponto org barra RESOURCE, que quer dizer recurso, porque ele está considerando um gráfico na IDF, Paris. Tá? E aí na hora que eu faço isso, ele vai me mostrar aqui um nó referente à Paris. Aí você diz, mas André, por que ele está mostrando uma página HTML? Na verdade, ele derolveu o RDF, só que como ele detectou na chamada que o cliente era o navegador, ele converteu esse RDF de uma forma visual, para você poder ver ele. Certo? Mas se você quiser olhar o fonte RDF, você pode chegar aqui e dizer assim, ah, ó, formatos, suponha que você seja uma máquina, você pode pedir um desses formatos em JSON, em XML, por exemplo, AnyTriple é uma forma de você ver isso como uma máquina receberia. Você tem recurso, propriedade, valor, recurso, propriedade, valor. Tá vendo? Então, vamos ver um outro exemplo agora. Certo? Vamos ver um outro exemplo. Deixa eu fechar esse aqui que eu não preciso mais ver. Um outro exemplo agora é um livro, tá? Gunter Grass. Quem conhece Gunter Grass? Gunter Grass é um autor, tá certo? E ele escreveu o livro The Tim Rumble. Ok? Então, vamos lá, vamos tentar decifrar esse gráfico. Vamos começar com Gunter Grass. A gente vai entrar na Wikipedia, tá? E vai achar agora, se escreve assim, ó. Se escreve assim, ó. Gunter tem que ter um trema, hein? Gunter Grass. aí vai retornar a página do autor Gunter Grass, tá vendo? Aqui. Então, tá aí a página do autor Gunter Grass. Agora, vamos transformar ele, vamos acessar a versão de Wikipedia dele. Então, a gente vai tirar o prefixo aqui, certo? na verdade, eu vou copiar até para outra aba, façam isso, que depois a gente vai voltar para cá. Eu vou voltar para outra aba e vou escrever http dois pontos barra barra dbpidia ponto org barra resource barra Gunter Grass. E aí vem Gunter Grass, o nó referente a Gunter Grass no lugar. Certo? Então, tem um nó qualquer um R lá em cima. Não, aquela ali já foi convertida, né? Porque ele viu que era o navegador, mas o nó mesmo é dbpidia.org barra resource barra Gunter Grass. Certo? Bom. Tá, esse cara é um nó. Agora, vamos começar a ver uma uma tripla. Certo? Então, olha só. O o livro The Team Drum foi escrito, o autor do livro The Team Drum é Gunter Grass. Então, agora a gente vai para esse livro aqui. A gente vai para o livro The Team Drum. Certo? Então, se a gente abrir aqui na Wikipedia, você pode mandar ele procurar The Team The Team Drum ou lá na busca lá de cima, como você achar melhor. Só que os primeiros não tem link, só tem aqui no final. The Team Drum. Então, esse é o nó do livro The Team Drum. Certo? E aí, novamente, eu vou fazer aquele mesmo a técnica. Eu vou pegar o sufixo, vou botar dbpidia.org barra resource barra The Team Drum e vou chegar no nó The Team Drum. Certo? Então, vocês estão vendo na verdade o quê? Vocês estão vendo esse lado de cá, esse cara aqui, The Team Drum. Certo? E esse aqui é o nó do Hunter Grass. Agora, vamos ver a propriedade que liga os dois. Certo? Então, se você for lá no The Team Drum, tá? E você procurar aqui, vai ter uma hora que você vai encontrar aqui, olha. Author, peraí. Author, tá vendo? dbp. Author, Gunter Grass. Entendeu? Então, isso é uma representação. Agora, vamos ver isso no grafo RDF. Isso na forma de grafo. Então, eu vou pedir para ele me retornar na forma de Any Triples, por exemplo, tá? Então, agora eu vou pedir para ele me mostrar o Outdoor, aqui. Aí, você vai ver aqui, olha, gente, a tripla. Recurso, The Team Drum, tá vendo? Propriedade, Outdoor, Valor, Gunter Grass. Então, tem uma tripla Recurso, The Team Drum, Propriedade, Outdoor, Valor, Gunter Grass. Então, o que a DBPIDA te retornou? Note, isso pode ser lido por máquinas, né? Ele te retornou esse grafo, Recurso, The Team Drum, Propriedade, Outdoor, Valor, Gunter Grass. Bom, para facilitar a nossa vida, vamos usar namespaces, senão fica meio difícil de ficar lendo a sua revista, certo? Então, o DBR já é um namespace padrão da DBPIDA, vocês encontram nesse endereço os namespaces padrões, tá? DBR é esse prefixo aqui, é o dbpidia.org barra resource, que é o que a gente usou até agora. Tudo que a gente enviou até agora, não, tudo não, o Gunter Grass e o The Team Drum são dbx. Depois tem propriedade, que é dbp, por exemplo, Outdoor é uma propriedade, então ela tem o prefixo dbp. E Ontology, aí eu vou mostrar mais para frente, vão ser termos que vão ser gerados pelo dbpidia para uma ontologia, a gente vai usar dbl. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu fiz, Paris, Country, France, vai ficar assim, dbr Paris, dbl Country, dbr France. Mas o que nos interessa mais é o Gunter Grass. Então, vamos lá. Detingram ficou dbr Detingram, o autor ficou dbp Author e dbr Gunter Grass. Então, recurso, propriedade, valor. Certo? Aí, isso é a turma. Recurso, propriedade, valor. Legal. Isso está fora da ordem. Então, agora, a gente vai falar sobre queries em SparkL. Então, agora a gente vai começar a ver o seguinte. Tudo bem, eu tenho o RDF e ele está numa base que é a DDPedia, só que eu quero fazer consultas para o RDF. Certo? Então, eu preciso de uma linguagem de query, tal como SQL, por exemplo. E para o RDF, a gente vai ter o SparkL, que é uma linguagem de query para a RDF. E é o que a gente vai começar a aprender agora. Então, como é que a gente faz as coisas em SparkL? Vamos entrar nesse endereço, dbfidia.org barra SparkL, e ele vai dar para a gente um terminal SparkL para dar acesso a DDPedia. Então, a gente vai conseguir pedir coisas para a DDPedia através desse terminal. Certo? Olha aí, para aí. Todo mundo conseguiu entrar? Sim? Bom. Bom, é, é o Virtuoso. Ele entra no Virtuoso, que é um banco de dados RDF. ele é um terminal de acesso ao Virtuoso, que é onde a DDPedia está. É um banco de dados para a RDF, que tem por trás dele. Certo? Então, ele vai aparecer essa tela aí se você entrar nele. Tá? Aquela tela onde você vai fazer as consultas. Então, a gente vai começar a olhar um pouquinho o SparkL que vai testar isso lá na, lá na DDP. Certo? No terminal SparkL. Então, olha só. Detingram, o autor. Então, vamos supor que eu quero fazer a seguinte pergunta. Quem foi que escreveu o livro Detingram? Certo? Quem foi que escreveu o livro Detingram? Ok. Então, o recurso é Detingram. O segredo sempre de consultas SparkL é transformar numa pergunta o nó que você quer consultar. É sempre isso. Certo? aqui, qual é a pergunta? A pergunta é quem é esse nó? Porque se eu pensar o recurso é Detingram, a propriedade é Author, quem é o nó que tem essa propriedade? Então, essa é a forma de se fazer consultas em SparkL. Tá? Então, o valor aqui é a minha pergunta. Como é que eu escrevo isso em SparkL? Eu vou escrever assim, eu coloco um select, que é como o SQL, tem um select. Aí eu digo o que vai ser apresentado na saída, que é como o SQL também. Tudo que vem ali vai ser apresentado na saída. O Air, também como o SQL. Você vê que ele é inspirado no SQL. Só que agora, como você constrói o Air é que é diferente. Você vai usar essa chave para dizer que você vai especificar na forma de triplas o que você está querendo consultar. Certo? Nesse caso, você vai dizer Detend Run, que é o recurso. Outer, que é a propriedade. E aqui, você vai dizer quem você, no lugar onde eu tenho a minha pergunta, no lugar onde eu quero saber a coisa, eu vou colocar uma variável. Toda variável tem uma interrogação com o nome da variável. Que é a mesma que vai ser apresentada lá na saída no select. Tá vendo? Então aí, o SparkL sabe que o que você quer é que ele mostre isso aqui. o álcool que está ligado para o definidor. Então, se vocês fizerem isso aí agora, no terminado de vocês, vocês vão ver o resultado. Conseguiram? Conseguiram? Esse aqui? Você está vendo que ele veio com o prefixo de uma interrogação. Então, o SparkL entende que isso aqui é uma variável. Isso aqui não é uma RI, não é uma constante, é uma variável. Os outros dois não, os outros dois são constantes. Certo? Aí, significa que alguma coisa que você quer saber ou que você está em questão aqui. Certo? E aí, na hora que eu joguei ele na saída, significa que ele vai pegar todo mundo que se encaixa aqui nesse alto e vai jogar lá na saída. Entendeu? Tudo bem? Conseguiram? bom. Agora, isso é o que eu quero que vocês façam agora. Eu queria que vocês me dissessem todos os livros escritos por Janu Kekwes. Na verdade, agora, a minha interrogação foi para lá. né? Foi para o lado de lá. Eu quero saber todos os livros escritos por Janu Kekwes. Tentem fazer isso agora. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, o que eu tinha falado é que eu queria todos os autores, ou, todos os livros escritos por Janu Kekwes. Não é isso? Então, esse é o problema, né? Todos os livros escritos por Janu Kekwes. E vocês vão perceber que, na verdade, não é um só, né? Então, no fundo, do ponto de vista do gráfico que você tem, são vários nós que vão ter essa propriedade author que vai estar ligada no Dante Grass. Então, o que você vai pedir é... Bom, na verdade, eu não tenho garantia de que é book. Eu escrevi book porque eu sei que ele é escritor de livro, mas poderia ser qualquer coisa. Então, eu coloquei select numa variável author Dante Grass. Certo. Foi isso? Você fez? Qual foi a parte diferente? A ordem. A ordem. A ordem? Ele é direcionado. Então, se você botar na ordem inversa, ele não pega. Não pode dizer que é a ordem. Ok? Ok? Então, vamos lá. Aí, ele vai te dar esse resultado, que são todos os recursos, ou seja, todos os livros que vão atender a essa consulta do Gunter Grass. Né? Quer dizer, então, se a gente for lá na DBpedia e digitar isso aqui, né? Lá no terminal Spark L e digitar isso aqui, tá? Ele vai retornar os livros. Notem que aqui eu já estou usando um recurso que vocês viram no SQL, que é o Distint. Tá? Nesse aqui, eu não sei se vai fazer diferença, mas vão ter caras mais pra frente que ele faz diferença. Pra, se houver repetição, você, ele só vai mostrar um. é o mesmo funcionário distinte do SQL. Vamos falar um pouquinho sobre classes. Então, no SQL, você pode classificar as coisas. Certo? Criar um sistema de classes. E com isso, você pode fazer o que a gente vai chamar de ontologias. Que é, a ontologia vai ser uma espécie de especificação formal que a gente faz de uma área de conhecimento ou de um conjunto de ideias ou de conhecimentos. Então, a gente vai usar alguns recursos, eu não vou mostrar todos, eu vou mostrar só classes pra especificar semanticamente alguma coisa. Então, pra fazer classes em RDF, a gente vai usar dois prefixos ou dois namespaces específicos, o RDF dois pontos, que corresponde a esse prefixo de URI, e o RDF S dois pontos, que corresponde a esse segundo prefixo. de URI, tá? E o segundo é em relação ao esquema. Vão ter coisas do RDF que a gente vai puxar desses dois prefixos. Então, a gente, por enquanto, a gente vai estar interessado especificamente em um tipo de propriedade que a gente vai chamar de type. Então, a propriedade type, ela vai nos permitir ligar recursos a classes. Ele vai servir pra gente classificar coisas. Então, eu vou ter recursos que pertencem a uma categoria especial chamada class. Eu não vou mostrar agora como é que a gente faz classes, mas tem uma forma de fazer isso. E toda vez que eu digo que um recurso é tipo alguma classe, eu estou classificando ele naquilo ali. Então, por exemplo, existe uma classe chamada writer, que vem da DBPedia. Então, na DBPedia, na verdade, se a gente voltar agora, deixa eu dar um back de um negócio que eu pulei, a DBPedia, ela tem o que a gente chama de ontologia, certo? Que é aquilo que eu falei, uma ontologia é uma especificação formal de uma área de conhecimento ou de um domínio de conhecimento. E aí, você tem na DBPedia de onde vieram essas classes. E na medida que eles foram extraindo os dados, tem um sistema que vai inferindo a que classe pertence àquelas coisas da DBPedia. Então, essas classes não são da DBPedia, elas pertencem à DBPedia. É por isso que o prefixo delas é DBO, até para diferenciar das outras coisas que vieram diretamente da DBPedia. Então, eles criaram várias classes, está vendo? Cidade, país, músico, não sei o quê? E, para cada um deles, tem lá uma classe na ontologia. Então, o que significa o seguinte, este cara aqui, lá em cima, DBO Writer, ele vem dessa ontologia da DBPedia. e tudo que é do tipo DBWriter significa que é um escritor. Então, eu tenho Guntergrass, Type, lembra do RDF Type? Eu falei que ele vem do RDF e ele define que alguém pertence a uma classe. Então, Guntergrass pertence à classe Writer. É isso que eu estou falando aqui. Então, recurso Guntergrass, Type, Writer. Bom, agora, digamos que eu queira saber quem são todos os escritores. Certo? Se eu quiser saber quem são todos os escritores, como é que eu escreveria isso em um spaquero? Façam um. Então, agora, então, deve ter dado isso aí, né? Select Distinct Writer, onde Writer Type, develop Writer, e aí vai dar isso que vocês pediram, vai trazer todos os autores. Você pode usar o termo A com o RDF Type, ele é muito usado, você tem uma você pode usar o A para usar o lugar da RDF Type. Então, eu digo Writer, A, Writer. Vai funcionar do mesmo jeito. O resultado vai ser o mesmo. Bom, agora, eu quero que vocês façam esse exercício. E esse exercício já vai começar a fazer parte do que vocês vão submeter no Moodle. Então, lembrando, a partir de agora, eu quero que vocês copiem essas respostas no bloco de notas. Vocês vão submeter como TXT, tá? Então, vocês copiam a resposta, não precisa copiar o enunciado, não precisa copiar nada, só a resposta, uma em cada linha, por exemplo, ou por uma linha, e depois, no final, vocês gravam e submete no Moodle. Tá certo? Então, o que eu quero que vocês façam essa parte do exercício? Eu quero que vocês retornem. Imagine o seguinte, imagine que a nós, tá certo? que você quer estabelecer, eles estão dizendo que esse nó, por alguma razão, eu vou chamar de entidade, tá certo? Ele tá associado à língua alemã. Então, eu quero as entidades de língua alemã. quero que você faça uns parqueles que retornem isso aí. tchau. 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 Vamos seguir adiante? Bom. Ah, eu não tinha parado, ó. Ficou ali zanzando. Tá bom, o pessoal que tá no YouTube, desculpa aí. Bom, então, na verdade, as entidades de língua alemã, elas vão ser assim, né? Eu dou um select entidade, where entidade, language, German language, tá? Então, agora eu quero que vocês façam os escritores de língua alemã, tá? Vocês vão ter que juntar as coisas agora. Quem são os escritores de língua alemã? Vamos lá. Oi? Pode o quê? Duas queries? Como assim? Quem você quer ver? Hã? Não funcionou o teu? Ah, não. Esse aí não tem type. Esse aí não tem type. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, vamos voltar aqui. Então, o nosso desafio eram os escritores de língua alemã. É isso? Então, provavelmente, o primeiro passo que você pensa é que você quer saber quem são, quem é escritor. A Elisa tinha feito isso. Então, é uma sentença assim, né? Se for só escritor. É alguém que é um escritor. Tudo bem? Daí, o segundo passo é que você quer que, além de ser escritor, que tenha a língua alemã. Então, aqui tem uma coisa importante, que é o seguinte, o mesmo nó, presta atenção, o mesmo nó que está sendo usado para testar se é um escritório, é o nó que tem que ser de língua alemã. Então, você tem que, de algum jeito, dizer isso para o Spark L. É o mesmo nó. E como é que você faz isso? Você faz isso da seguinte maneira. Você constrói a sentença assim. Eu quero um escritor, né? Então, é RDS typewriter. Mas aí, essa mesma variável, porque eu estou me referindo ao mesmo nó, tá? Eu vou usar DBIOLA Language, General Language. Então, aí o RDF faz a conexão e sabe que você está falando o mesmo carro, tá certo? E aí vai responder correto, amigo, você está tranquilo. Tudo bem? Vocês conseguiram chegar nessa solução aí? Então, já que vocês estão espertões... É, eu pensei, tipo, o que a gente traz é comigo, é o escritor que tem a linguagem alemã, é o livro que tem a linguagem alemã. E tem entre esses livros, os autores, que tem o autor e não tem entidade dele. Não tem linguagem alemã. O autor não tem DBIOLA Language. Vamos ver. Vamos ver. Vamos tirar a prova dos nove. Tem sim. Aí, ó. E o Gunter Grass é o primeiro. Vamos lá? Vamos entrar no Gunter Grass. Gunter Grass, ó lá. DBIOLA Language. Tem aqui, ó. DBIOLA Language. Tem sim. Hã? O quê? Não entendi. Bom, vamos pra frente. Mas, então, eu achei que o autor aqui não tem. Hã? Não tem, ó. Daqui a pouco, olha aí. Certamente ele tem, senão ele não responderia essa query. Tá. Provavelmente, ou a query está escrita diferente na sua, ou você não está achando. Porque ele tem que ter essa aresta aqui, ó. Pra ele responder a sua query. É que eu fiz outra query. Ele achou que era um autor que escreveu uma obra ali na alemã. Só que ele não estava a falar com a dialogia de chamar essa coisa. Não, tudo bem. Mas eu não pedi autores que escreveram obras alemã. Foi isso que eu pedi. Eu escrevi autores de língua alemã. Foi isso que eu pedi. Então, eu pedi pra você fazer exatamente isso aqui. Se eu tivesse pedido pra você escrever autores de obras de alemã, aí eu concordo com você. Porque aí você teria que ir pro book, e no book você teria que ir pro alemão. É porque, quando, o que eu interpreto é, quando na Deverpidia, ou na Wikipidia, tem escrito D-B-O, a língua de alemã, é a língua do autor. Autor de língua alemã. É a língua do autor. Entendeu? Tudo bem? Podemos seguir? Bom, o próximo exercício é o seguinte. O livro The Team Drum, certo? Ele foi traduzido por um cara chamado Ralph Mahe. Certo? Então, Ralph Mahe é tradutor do The Team Drum. O que eu quero que vocês me digam são, quais são os escritores que foram traduzidos por Ralph Mahe. Escritores dos livros e foram traduzidos por um cara chamado Ralph Mahe. Escritores, não necessariamente mim, porque você não tem que ter que testar mais uma coisa. Escritores de obras que foram traduzidos. Aí você vai dizer que a obra é... A obra é que está onde? A obra é que está no módulo. Hã? A obra é que está no módulo. O exercício está pedindo lindas. É só por isso que eu não tenho. Não deu no módulo? Mas tem... Onde é que está no módulo? A gente não está no módulo. Tem no módulo? Está no módulo. Ah, como assim no módulo? Está no módulo? Está no módulo. Ah, está no módulo. Tá. Mas, então, não é de livros. Não é de livros. Quem são os escritores que foram traduzidos por Ralph Mahe? É isso que eu quero. Certo? Você volta com o slide? Volto. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Isso pode ser resolvido em três etapas. Certo? No passo um, eu quero saber quais foram os trabalhos. Note, não necessariamente são livros, gente. Não necessariamente são livros. Eu não testei esse é um livro. Quem são os trabalhos que foram traduzidos por Ralph Mahe? Está ali, olha. Certo? Quem são os trabalhos que foram traduzidos por Ralph Mahe? Então, está aqui. Isso aqui. Tudo bem? Eu poderia testar se era livro, como eu conseguiria? Eu poderia também, testar se era livro ou não. Certo? Mas eu segui um caminho diferente. O caminho que eu segui foi o seguinte. Aí, olha lá, a pergunta que você fez aqui, olha. Vai pela ordem da tripla, está vendo? O cara que eu quero resolver é aquela ponta da esquerda. E a tripla é direcionada. Então, agora ele vai entrar. Ó. Aí, depois, no grafo, eu quero saber. Quem foi o autor desse trabalho? Certo? Quem foi o autor desse trabalho? Aí, vem o alto aqui. Está vendo? Então, eu tenho o work, que é o trabalho. Notem. Eu vou repetir a mesma variável. Você pode, se eu tiver dúvida, até desenhar o grafo. Porque, para o desenho do grafo, você sabe que você tem que repetir. Porque é o mesmo nó que eu quero. Só que agora o nó está na esquerda. São nôs. Isso aí está na esquerda. É recurso, propriedade e valor. Certo? Aí, depois, eu quero saber quem é o writer. Eu quero testar se ele é writer. Então, eu vou lá. Autor. Type. Writer. Certo? E aí, eu chego nos... Desculpa. É. O escritor. Então, aqui eu tenho os escritores que foram traduzidos. Sou Ralfmann. Tudo bem? Sei. Alguma dúvida? Então, gente. Beleza? A gente encerra aqui. E aí, eu vou lá.